A Federação Sadres Timor-Leste, a lançamento no Foto Mara da Posse, a Associação Sadres e o município Bocó. Atualmente a SANAG, a Federação Sadres e a Timor-Leste, a Baroneia e o Edifício, o Ministério da Educação, município Bocó. O presidente de FXTL lança no Foto Mara da Posse, a Membro Ação Sadres, município Bocó. Atualmente a Valoriza talento Fonsai-Siranian, o direpresidente município e nível nacional e internacional. Presidente FXTL, a iniciativa NBIH e a Fereração Sadres, a Comprimitiru Katak, se concentra a Campeonato Nasional, o que se base o que ele identifica atleta o que associação município. da LIMAC, o que a Federação Sadres e a Timor-Leste. Também não, eu tenho muita dúvida, apreciada, estou a senhora e a minha colega estruturada, a Associação, a irmão e o que foi que a Simo Posse. Eu tenho que durar quase duas horas, duas horas, duas horas, um ano. A Federação Sadres e a Timor-Leste, a Comprimitiru, para todas as atividades e nível municipal, foi estabelecer as usadas. A Comprimitiru, a Comprimitiru, a Comprimitiru e a Comprimitiru Katak, em momento da minha lança, como eu falo de novo, quase se eu tenho notação, não se eu tenho jogo agora, então a minha lança, já foi, continuou a comprimitir a Comprimitiru Katak. Ou seja, durante o rumo de ar. Entretanto, o Vocal Point CGD se facilita a fatiguidade, a atubele, utiliza, ou de halocir, na atividade. No Niasuzere, a atu contuna, utiliza fatiguidade, e, 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 na responsabilidade, a ato desenvolveu esporto, e a município de Gocó. A Comprimitiru, a Comprimitiru, a Comprimitiru Katak, a Comprimitiru Katak, para que possa ir amená-lo a nesta institutora e para o serviço de Gocó. Além do lançamento, não tomará de posse para a sução, parte da federação, fomos formação para participantes, a atubele com esse dia, que é claro, que é o técnico Sardes Dian. O Cibocó, Nenito Jesus, já queira esta portada em desportivas. O Cibocó, Nenito Jesus,